Feras do Oeste. Capítulo 6. Marlene olhou para os homens que se aproximavam e foi nesse momento que ela se acalmou. Pensou que se não reagisse, seria mais uma vítima daquelas feras. Imediatamente o pânico se transformou em ação. Os brutamontes caminhavam rindo, pois tinham certeza que a garota não podia escapar. Já se deliciavam com as horas gostosas que iam viver a seu lado. E este foi a maior erro que cometeram, porque Marlene crescerá em Riacho Preto, conhecia a região como a palma da mão e estava acostumada a galopar por aqueles caminhos. A filha de Pedro Silas naquele instante usou toda a agilidade que possuía. Começou a correr e passou por perto dos assaltantes, que estavam tão surpreendidos que nem tentaram segurá-la. Conforme Marlene começou a correr, a poeira do chão começou a se levantar e a encobriu completamente. A jovem montou facilmente num dos cavalos que havia fugido do estábulo e saiu galopando. Quando os ladrões se recuperaram um pouco, um deles perguntou. Onde a garota se meteu? O que vocês estão esperando? Estão dando tempo para ela fugir? Todos montaram rapidamente e saíram em disparada atrás da fugitiva, provocando uma nuvem muito mais espessa de poeira. Os cavalos que tinham fugido do estábulo continuavam relinchando assustados e correndo em todas as direções. Os sujeitos dispararam para cima, afugentando-os, mas a amazona ninguém viu. Ela não pode estar muito longe daqui. Vão buscá-la. Ordenou que parecia ser o chefe. Todos se afastaram a galope e pouco depois estavam fora de riacho preto, mas não tinham encontrado rastro algum da garota fujona. Ela conseguiu nos enganar. É mais esperta do que eu a julgava. Julgava. Parece que é mesmo, mas não pode estar muito longe, disse um outro. Está montando em pelo e não carrega arma nenhuma. Certamente está correndo atrás da jardineira e daqui a pouco vai encontrá-la. Será ótimo se isso acontecer, riu o chefe do bando. Fugiu de um mal para cair em outro muito maior. Beatriz dirigia um jipe, bem à frente do seu ônibus. Ela não queria correr risco se acaso o transporte sofresse alguma avaria, teria como levar as malas postais até seu destino. Manuel e Jeff continuavam na boleia da jardineira quando o velho olhou para trás e comentou. Veja o cavaleiro que vem galopando pela estrada. Parece que está querendo alcançar nosso carro. O rapaz olhou para o horizonte e exclamou já alterado. Eu estou achando que é Marlene. Manuel para o ônibus. Antes que o velho motorista terminasse de frear para deter a jardineira, ele tinha pulado e corria ao encontro da moça que ainda estava distante. Marlene, o que está acontecendo? O que você está fazendo aqui? Ela nem esperou que o cavalo parasse para desmontar. Estava com as faces molhadas de lágrimas e se jogou nos braços dele. Que bom que encontrei vocês. Foi horrível, Jeff. O que aconteceu? Pare de chorar e me conte o que houve. Papai, está morto ou gravemente ferido? O quê? Um grupo de homens malvados dinamitou a posta e atiraram em papai. Fugi porque eles não pensavam matar-me. Canalhas! Os olhos de Jeff fascavam de raiva. Devem ser homens contratados pela Denise e Rio Grande. Precisamos voltar imediatamente pois seu pai deve estar precisando de ajuda. Jeff, eles são muitos e você é um só. Papai não poderá ajudá-lo. Os passageiros agora já estavam à volta deles. Beatriz olhou para a moça e perguntou com agressividade. Por que Pedro não vai ajudar Jeff? Você pensa que seu pai é covarde? Ele está ferido, Beatriz, ou talvez até esteja morto porque estava perdendo muito sangue. O que aconteceu com Pedro? Agora ela parecia desnorteada. O que os homens fizeram com meu amigo? Eu vou para lá imediatamente porque os assaltantes dinamitaram a posta, o estábulo. Dinamitaram tudo. Avisou Jeff. Eu vou com você, disse Marcelo sem titubear. Eu também, confirmou Luísa. Não sou boa atiradora, mas consigo manejar uma arma com alguma ligeireza. Eu também vou voltar. Decidiu Beatriz. Manuel, você tem que prosseguir para valadares com os passageiros que queiram continuar. Se você se atrasar, perderemos a concessão. Dona Beatriz, eu me responsabilizo por minha parte, rio o motorista. O velho Manuel nunca teve e nem vai ter medo de estrada. Vá sossegada porque as malas postais serão entregues no horário. Logo, a jardineira prosseguiu viagem e os outros voltaram para Riacho preto, dentro do jipe de Beatriz, com Jeff ao volante. Pedro, meu querido amigo, você podia estar morto, exclamou Beatriz ao vê-lo. Eles o deixaram em péssimo estado. O velho olhou para a mulher que lhe afagava o rosto com carinho e suspirou. Minha querida, é uma bênção ter você a meu lado no momento de tanto sofrimento. Se eu partir, quero que você seja forte, promete? Jeff tinha acabado de fazer um curativo rápido no ferimento, riu e se inclinou sobre Silas. Pare de bancar o romântico, meu amigo, porque dentro de alguns dias você já estará bom. Felizmente a bala foi de raspão. Teve sorte porque as pessoas que destruíram tudo também poderiam tê-lo morto. Deve ser gente contratada pela ferrovia, mas que a Diniz não pense que vai ganhar o jogo. Absolutamente. Nós vamos instalar uma outra parada neste lugar e por isso, comece logo a ficar mais animado. Jeff, você não entende que aqui era a minha casa e a casa de minha filha? Entendo, Pedro, mas não adianta a gente ficar lamentando o que aconteceu. Agora precisamos pensar no futuro. O que os homens fizeram quando viram que Marlene havia fugido? Saíram em sua perseguição, e quando voltaram me disseram que só não me matavam porque eu tinha que avisar meus amigos que todos tinham perdido a luta e que, se não se rendessem imediatamente, sofreriam mortes horrorosas. Depois eles montaram e partiram daqui, tão silenciosamente como haviam chegado. Acredito que pouparam sua vida para você nos dar essa mensagem de advertência. Acontece que nós não vamos nos atemorizar e muito menos, desistir da luta. Lutaremos até ganhar ou perder. Jeff, não sei como vamos trabalhar sem termos uma parada aqui. Minha jardineira tem que ser abastecida e seus passageiros precisam de um descanso porque não são de ferro. Já disse que vamos levantar uma outra parada e nesta teremos gente armada, Beatriz. Podemos ter isso num futuro remoto, Jeff. Fique calma porque vamos dar um jeito, nem que seja provisório. Hoje não adianta a gente continuar aqui. Seria bom levarmos Pedro para a cidade, a fim dele ser examinado por um médico. Amanhã, veremos o que se pode fazer. Agora estou mais preocupado com Manuel que está viajando sozinho e sem proteção alguma. Os temores de Jeff não eram infundados. Parecia que ele estava pressentindo que acontecia a muitas milhas milhas de distância. Pare motorista se não quiser levar um tiro. Gritou alguém, de repente. Manuel retezou o pé no freio do veículo e olhou para os homens que estavam parados no meio do caminho. Eram três e estavam armados de rifles. Um era forte, tinha um tapa-olho sobre a vista esquerda e uma cicatriz profunda cortava sua face até a comissura dos lábios. O segundo se vestia de branco com uma camisa de seda vermelha. Há muito tempo era o tipo mais excêntrico que perambulava pelo sertão. O terceiro era um índio que procurava manter a aparência dos vaqueiros nordestinos. Manuel os identificou no ato e sabia que estava diante de três jagunços famosos. Eles eram Carlos Castro, doido, e Zé Peleja. Apesar disso, o velho procurou defender a jardineira, o correio e os passageiros que viajavam para Valadares enquanto os passageiros buscavam abrigo escondidos atrás dos bancos. Rapidamente apanhou o revólver que estava debaixo do banco e o disparou. A bala perfurou o braço de doido que começou a gritar de dor. As armas de Zé Peleja e Carlos também foram acionadas diversas vezes. O parabris estilhaçou-se e o fiel empregado de Beatriz Oliveira deslizou pelo banco e acabou caindo no assoalho do veículo que tão bem conhecia, com várias perfurações distribuídas pelo corpo. Carlos Castro olhou para Zé Peleja e ordenou. Agora vamos cuidar dos passageiros. E foi o que aconteceu. Quando todos já estavam mortos, Carlos olhou para doido e disse. Você não está podendo colaborar conosco, mas vai contemplar uma fogueira especial. Em suas chamas serão queimadas as sacas de correio e a bagagem de todos os passageiros. Mais uma vez, Zé Peleja obedeceu sem dizer uma palavra. Quando as labaredas acabaram de destruir tudo, inclusive a jardineira, Carlos sorriu satisfeito e ordenou. Agora vamos desaparecer daqui. Vocês já sabem aonde devemos ir para resolver o assunto logo de uma vez. Os três jagunços apanharam as montarias e saíram a galope rumo a Riacho Preto. Obrigado. 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 Obrigado.